Abertura Aconteceu também nesse ano aqui Que hoje é sábado evidentemente Mas o dia das comunicações é celebrado amanhã E é também o dia das mães Nós celebramos o dia das mães E não existe melhor comunicadora do que as mães Que nem falam Mas os filhos entendem Então os comunicadores de todo tipo Devem se espelhar primeiro em Jesus Cristo Que é o grande comunicador de Deus Ele que veio trazer a imagem de Deus para nós E para que a gente transmitisse Não para que ficasse parados como o Evangelho trata a questão Mas também olhando, se nós olharmos para as mães Nós vamos ver que ali existe um exemplo muito forte de comunicação De quem comunica E do que comunica As mães emprestam a sua vida Para comunicar a vida de Deus Que vem através de um novo ser que nasce E por isso são mães E a exemplo Daquela que trouxe Jesus Cristo ao mundo De Nossa Senhora As nossas mães também elas intercedem Ou seja Como comunicadores Ou como comunicadora Ajuda as pessoas a compreender A notícia A compreender a boa notícia A compreender a verdade Então os comunicadores são canais Dessa verdade que vai e vem Por isso o Papa também lembra na mensagem Para o dia mundial das comunicações Esse 50º aniversário Lembra que comunicar é partilhar aquilo que se tem Você pode só partilhar E pode só repartir com os outros aquilo que tem Se você não tem não pode repartir com ninguém Então os comunicadores repartem Não a sua competência, a sua capacidade de comunicar Mas repartem o conteúdo da comunicação É esse conteúdo que é fundamental E se nós buscamos em Jesus Cristo E na sua mensagem O conteúdo máximo para a comunicação Para comunicarmos esperança Para comunicarmos paz Fraternidade Então o comunicador se torna um instrumento Muito próprio e importante Para a vida da igreja Para a sociedade De modo que Se eles fazem esse trabalho E realizam esse trabalho E eles fazem isso com inspiração É o Espírito Santo que faz com que A pessoa comunique o que é devido O que é reto O que é justo Ela não procura o seu próprio interesse Mas comunica aquilo que é da vontade de Deus Então celebrar isso hoje Nessa ocorrência Na ascensão do Senhor E também nesse domingo Em que celebramos o dia das mães É uma festa aumentada É uma festa aumentada Vamos dizer assim Porque são exemplos muito fortes De como é que se comunica E todos os comunicadores Aqueles que trabalham nos meios de comunicação E aqueles que comunicam por outras vias Por outros meios Seja na família Nas escolas Nas empresas No trabalho Então aqueles que tem a responsabilidade De comunicar alguma coisa Devem comunicar De fato aquilo que vem de Deus Olha Wilson Para nós da assessoria de comunicação Na igreja Todos que trabalhamos com comunicação É uma alegria muito grande Este dia Este dia que brotou do coração Do Conselho Vaticano II Com o decreto intermirífica Por isso estamos celebrando O 50º aniversário Do dia mundial das comunicações sociais A igreja que mostra Que ela é anunciadora do evangelho Ela comunica Jesus Cristo No mundo de hoje E esses homens e mulheres No coração da igreja Que também comunicam no mundo São profissionais da comunicação Homens e mulheres Esses que dedicam a sua vida Também nesse trabalho Em dar a notícia aos outros Mas para o cristão Não é qualquer notícia É também a notícia Da boa nova De Jesus Cristo Então para nós Na arquidiocese de Campinas É uma alegria muito grande Nos reunir com pessoas Que trabalham com comunicação E que tem esta fé nossa E que querem nada mais Fazer da sua profissão Também uma extensão Do ser cristão Que é testemunho do evangelho E o Papa Francisco Na sua mensagem Deste 50º Dia Mundial Das Comunicações Sociais Diz exatamente isso Que a nossa missão É comunicar o amor A misericórdia E por isso nós unimos A nossa notícia Não é instrumento de ideologias Não é uma notícia instrumentalizada Mas é uma notícia boa Que une as pessoas Que traz a verdade E para nós, claro A grande verdade é Jesus Cristo Que deve ser sempre anunciada É uma data que todos os anos Para mim ela me toca De maneira especial Porque o Papa Quando chega essa data Do Dia Mundial das Comunicações Sociais O Papa Sempre divulga uma mensagem Direcionada sobre comunicação Mas ela também é uma mensagem Para os comunicadores Então de certa forma Eu sinto como se o Papa Estivesse falando um pouco Para mim Falando um pouco para nós Trabalhamos nessa dimensão Que é espiritual também Que é pastoral Como você falou Então acho que comunicar Evangelizar e comunicar São atitudes São modos de agir Muito correlatos E há desafios Principalmente quando a gente fala Da questão pastoral Da questão da evangelização A gente não usa só a técnica Pela técnica A gente tem uma verdade maior Que nos orienta E a que nós devemos ser fiéis Então sempre que chega essa data Que a gente lembra o nosso padroeiro Que o Papa fala diretamente com a gente Eu me sinto mais tocada Assim pessoalmente Trabalhar com a comunicação É trabalhar com todas as pastorais Os documentos da igreja Inclusive falam isso A pastoral da comunicação É a pastoral das pastorais Então a PASCOM vai muito além Do que informar Como muitas vezes As pessoas acham que PASCOM É simplesmente elaborar o folhetinho Da paróquia, o informativo Cuidar do site Vai muito além Então por isso é um trabalho desafiador De modo particular Na nossa arquidiocese Então estamos iniciando Mas com muita esperança E conforme mesmo O Papa nos fala O Papa Francisco Na sua mensagem para este dia Também os outros papas Com as suas mensagens Ele vem nos incentivar Nesse sentido De que devemos anunciar o evangelho E o trabalho da pastoral da comunicação O trabalho dos comunicadores É justamente esse Evangelizar através dos meios De comunicação Que são oferecidos Olha, realmente a gente nota Que a cada ano A cada momento A cada evolução da tecnologia E das comunicações É sempre necessário Fazer com que esses alunos Se integrem mais Ao campo religioso Uma vez que É a palavra de Deus Evidente Que enaltece o ser humano Enaltece E leva a palavra Para as outras pessoas Mais necessitadas As novas tecnologias Estão aí E elas são necessárias Também para isso Não que elas sejam fundamentais Mas é por meio delas Que a gente consegue Evidentemente levar essa palavra E nós Enquanto formadores E pertencentes A uma instituição católica Como a PUC Campinas Temos isso No nosso objetivo central Temos isso No nosso cerne Que é levar essa palavra Nós da PUC Campinas Evidentemente Só não oferecemos Uma formação técnica Mas muito além disso Oferecemos disciplinas Que dão a esse aluno A necessidade Do entendimento Dessa formação integral E também cristã Então é dentro Do nosso propósito Que a gente A medida do possível Sempre Leva essa mensagem Aos alunos Da universidade A gente acredita nisso Olha Wilson Acho que é um desafio Vocacional Além de profissional Eu posso dizer Que hoje eu sou Uma pessoa muito abençoada Porque eu consigo Colocar em prática O talento Que Deus me deu E a profissão Que eu escolhi A serviço Da igreja A Rádio Brasil Está aí Há quatro anos E pouco Sob a gestão Da arquidiocese Eu fui convidado Por Dom Ayrton Em dezembro De 2014 Para assumir Esse trabalho De coordenar A equipe Da Rádio Brasil Estamos na rádio Então há um ano E cinco meses Praticamente E tem sido um desafio Muito gostoso De viver Não é fácil Óbvio Mas Dom Ayrton Deu uma palavra Para nós Na humilha Se referindo A esse momento De encontro Das forças De comunicação Católicas Que eu gostaria De aplicar Também A Rádio Brasil Ele diz Que esse movimento É um movimento Que cresce Devagarzinho Mas cresce De forma firme Com saúde Eu posso dizer A mesma coisa Da Rádio Brasil É um projeto Que está crescendo Devagarzinho Mas de forma Orgânica Consciente Madura A gente percebe Devagar Que a audiência Da Brasil Vai se qualificando Vai aumentando As pessoas Vão tomando gosto Por conhecer Por respeitar mais O projeto Da Rádio Brasil Então Claro Temos muito trabalho A realizar Temos muitos desafios A superar Mas a motivação Que brota De momentos como esse Hoje também É muito grande Então Eu sempre falo Que o hospital Ele transforma as pessoas Eu me sinto Uma pessoa melhor Por trabalhar lá Porque a gente convive Com o dia a dia A gente percebe Que a gente não tem problema E sempre falo Que também a informação É uma forma de prevenção Então A gente usa estratégias Para que a gente Também consiga Atringir o nosso público Interno e externo Para estar divulgando As prevenções Das doenças E também De estar mais próximo Com a pastoral da saúde De estar fazendo Ações humanizadas Atender os voluntários O acolhimento Então assim Eu sempre digo Que é Uma experiência Muito bonita Porque a gente Se torna uma pessoa Melhor mesmo Trabalhando no hospital Eu acho que é importante Hoje a formação Do jornalista Se pautar Por alguns critérios Uma é a qualificação técnica É importante levar o aluno A saber fazer E fazer bem feito Do ponto de vista Da técnica da edição Da técnica da apuração Da técnica As técnicas todas Que estão à disposição Do jornalismo Nas diferentes mídias Mas além da questão técnica É importante A preocupação Com o conteúdo Tem uma frase importante Que diz que é Do Glauber Rocha O cineasta Que é Uma câmera na mão E uma ideia na cabeça Então o jornalista Além de ser Excelente na técnica Ele deve ter também Uma boa formação humanística Nas ciências humanas Em cultura geral E esse é um desafio Também que a universidade Assume De propor a esse aluno Que ele não fique só Do ponto de vista técnico Mas que ele tenha conteúdo E uma terceira dimensão Importante É a dimensão ética Nem tudo que pode fazer Do ponto de vista É possível Se deve fazer Do ponto de vista Que é correto Então esse pilar Da técnica Da humanidade Das humanidades E da ética Me parece que permeiam Esses três pilares A formação do jornalista Valdir Você que tem Trabalhado Esses últimos anos Aqui Não sei quantos anos Já no programa Povo de Deus Povo de Deus Há cinco anos Cinco anos antes Na rádio Canção Nova Na Canção Nova Eu fazia Igreja em Movimento Na qual você participava Todas as quintas-feiras Com notícias Da nossa arquidiocese Quanto tempo foi lá Na Canção Nova Na Canção Nova Foi de 2001 Até 2005 2006 Então gostaria Que você falasse Um pouquinho A respeito Dessa sua experiência O seu sentimento De trabalhar na rádio Levando a palavra De Deus Então Tudo começou Devido a um Ao falecimento Da minha esposa Nós éramos voluntários Na rádio Na missão Canção Nova Em Paulínia E quando a Rose Faleceu Em maio De 2005 O pessoal Da comunidade Deram um programa Para mim Conduzir O Igreja em Movimento Onde a gente Tinha por objetivo Levar Aos ouvintes Tudo que acontecia Na nossa arquidiocese E eu fiquei muito feliz Que um tempo depois A arquidiocese Através do padre Dilácio Comprou um horário Na rádio Brasil E deu ao programa O nome povo de Deus E eu vi Que as características Do programa Eram idênticas Ao que eu fazia Na rádio Canção Nova Que é o Igreja Em Movimento Bom Comunicar Deus Comunicar o amor de Deus É tudo de bom Porque É fácil você Carregar um crucifixo Uma camisa Com estampa De Nossa Senhora Peça a mãe Que o filho atende Todas essas coisas Acho bonito isso Mas E viver tudo isso E passar isso Com palavras Com gestos E através da Canção Nova Começou toda essa minha trajetória Como voluntário É claro Que Deus nos dá Os dons Para que a gente Coloque a serviço dele E quero convidar Os jovens Para que sejam Comunicadores Das suas paróquias Já que os jovens Estão envolvidos Com internet Com computador Então Esse é um trabalho Muito rico Que a gente pode desenvolver Através dos meios De comunicação Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto